Cada um de nós tem um mapa mental diferente. Conforme a gente cresceu no nosso meio social, a gente aprendeu com a nossa família, nossos pais, nossos irmãos, parentes e amigos, a gente foi construindo esse mapa mental. Para você ter uma ideia de como funciona um mapa mental, imagine um mapa de uma cidade, a cidade que você mora, tem várias ruas, vários locais onde você pode comprar as coisas, supermercado, shopping. A nossa mente é mais ou menos assim. Nós temos os caminhos neurais, nós temos os neurônios que circulam por esses caminhos, essas estradas, essas ruas. E nós temos os lugares que são as representações, as memórias, são nossos traumas, nossos medos, felicidades, tristeza, tudo está registrado nesse mapa mental. Tudo está ali. Todo processo funciona ali. E você quer entender como é que funciona a ressignificação de um processo? É simples, basta você pensar nesse seu mapa que você pensou aí, na sua cidade, e imagine abrindo uma rua nova nessa sua cidade. Um bairro novo. E esse bairro com várias opções de casas e lojas e comércio diferente. Algo diferente. Algo leve. Isso é ressignificar um processo. Onde algo que era antigo, um pensamento do passado, é destruído, ressignificado, a gente pode falar. E algo novo, um bairro novo, uma rua nova, é construída naquele lugar. Com novas perspectivas, novos sonhos. É basicamente isso. E quanto mais a gente aprende, nosso conhecimento vai ampliando, mais a gente consegue aumentar a nossa cidade, nossas ruas. E a nossa cidade vai ficando grande. E é isso que a gente fala sempre. Que quanto mais conhecimento você vai adquirindo, mais você vai aumentando o seu mapa mental. Seu mapa mental chega uma hora, ou aliás, ele é infinito, ele não chega numa hora, mas vamos supor que você vai ter uma noção de tempo e espaço onde tudo é possível. Os sonhos são possíveis, as possibilidades, e diante de algum problema, você vai conseguir ressignificar aquilo com muito mais facilidade. Porque se quebra um carro nessa cidade, nessa rua do seu mapa, essa sua cidade, a quantidade de mecânicos que tiver nessa cidade, são as possibilidades de você consertar esse carro. Agora pense sobre o seu mapa mental. Quanto mais possibilidades de ver aquele problema de uma maneira diferente, mais leve você vai ficar. Por isso que um processo terapêutico é exatamente isso. É você ressignificar os processos, e depois você vai aprendendo como você faz isso. E o momento de uma alta de um paciente é aquele momento que ele chega no certo terapeuta e fala, Mário, eu trouxe essas coisas para terapia hoje, mas eu já fiz isso, fiz aquilo. Ele mesmo tem autonomia para resolver os seus próprios problemas e não precisa mais do terapeuta. E a felicidade terapeuta é grande porque ali chegou o processo de que o próprio paciente anda com as suas pernas na sua cidade e consegue achar os lugares na sua cidade. Ela tem um domínio sobre o mapa da sua cidade e vai crescendo, ampliando esse mapa cada vez mais. Pense sobre isso. Eu sou Mário, sou psicoterapeuta, especialista Master em Hipnose Clínica. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!